GROUVE MUSIC 3 Super Record Studio Motipo KACHERE OU MARIYA MEN HOGAY PURAN KACHERE OU MARIYA MEN HOGAY PURAN THO USTE JAMANI TAKOI LEGYAN NAI HARAVEME NAI HARAVEME LAGATA CHUSAIL BASAMAN NAI HARAVEME NAI HARAVEME LAGATA CHUSAIL BASAMAN NAI HARAVEME 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 Rakhilei, choudei, desco-gubataar, não é hora-e-me, não é hora-e-me Lága-tá-tá-táil-vá-çá-ma-n, não é hora-e-me Lága-tá-tá-táil-vá-çá-ma-n, não é hora-e-me Super Recording Estúdio Mugodipo Lága-tá-tá-tá-táil-vá-çá-n, não é hora-e-me Lága-tá-tá-tá-táil-vá-çá-ma-n, não é hora-e-me Rau-tán-muk-e-se-ke-kab-a-huna-pou-je Lága-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá- Tchau, tchau.